Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, a pergunta que eu mais recebi lá no Instagram Pc, por que o Guardiola não faz substituições? Meus amigos, é a filosofia dele. Eu sei que o canal vai lentamente crescendo, vai chegando mais inscritos e os caras não vão muito pesquisando. Por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês aqui. Eu fiz esse vídeo dia 30 do 12. 30 do 12. 30 do 12. Guardiola e seu plano tático, Grilich Mahrez. Para que serve? Como funciona? Eu vou deixar o link desse vídeo aí na descrição. Basicamente, gente, já falei. O Guardiola gosta do tempo de jogo controlado. Eu batizei de controle, controle, controle. E ele falou isso muito após o jogo. Antes, o que eu tinha falado no pós-jogo? Basicamente isso aqui. Porque o Guardiola quer esse tempo de bola. Ele quer esse controle. Ele quer essa bola rodada. Enquanto a bola está com a gente, a gente não está sofrendo. Uma coisa que quebrou muito o jogo é quando a bola está com a gente, a gente não está sofrendo. Porque ele quer evitar esse caos que vira o jogo. Por exemplo, digamos pra vocês que toda bola que o Grilich pega no mano a mano com o Cavarral, ele fosse pra cima do Cavarral. Vai que ele perde a bola pro Cavarral. O Cavarral toma a bola dele, dá dois passos em profundidade. Vini, Rodrigo, Bezema, o problemão que o City ia ter na mão. Olha o que o Guardiola falou após o jogo. Ele explicou porque não fez substituições no Bernabeu. Porque achei os que já estavam lá eram bons. São os jogadores que ficam com a bola. O Real Madrid tem jogadores que fazem transições a correr. Porque aqui é uma página portuguesa. Se o jogo fica louco, não temos esse nível tão bom como eles. Até tem. Mas estava no banco. Ele que não quis colocar. Ele que... Ó. Ele que não quis colocar. O Manchester City hoje, ele é dividido em Tempo Players e Destroyer Players. O que é o Destroyer Players? Aquela que ataca, que vai pro um contra um, que vai pra cima, infiltra, ataca, briga. Ontem, contra o Real Madrid. Vou explicar pra vocês a diferença aqui, ó. Ó. Bernardo Silva de ponta pela direita. Vocês acham que é por quê? Porque é justamente o Bernardo Silva para a bola, controla e volta o jogo. Mantenha o controle da posse de bola. O único ataque, o Destroyer Player, é o De Bruyne. O Haaland é o Citravant. O Gundogan. Tempo Player. Grealish. Tempo Player. Rodri. Tempo Player. John Stones. Tempo Player. Cadê os Destroyers? Podem. Mahrez. Julien Álvares. Se ele quisesse um jogo mais agressivo, mais ofensivo, ele colocaria eles. Uma coisa que pouca gente fala, que o Phil Foden está fazendo esse trabalho para se tornar um misto de ataque em player com tempo player. Tanto que uma das ambições do Foden é se tornar meio campista. Hoje o Foden é um grande ponta pela esquerda. O Julien Álvares. Ataque. Segundo atacante para cima. O Mahrez. O Mahrez. O Mahrez. Por que vocês acham que o Guardiola gosta tanto do Mahrez? O Mahrez é um cara que, para o público geral, não é um cara muito bem visto. Eu acho que ele joga muita bola. Por que o Mahrez? Porque o Mahrez é o 2 em 1. Ele consegue ser tempo player e ataque player. O cara que sabe tocar a bola muito bem e também tem um contra um. O Grealish é muito isso. Por que o Guardiola gosta tanto do Grealish? Por que o Guardiola, mesmo na época que o Grealish empenava, defendia tanto o Grealish. Porque ele é a tempo player que sabe controlar o ataque em player. Sabe usufruir do ataque em player. Então é isso. O Guardiola gosta dessa posse de bola. Gosta desse jogo mais controlado. Muito também, o pessoal que acompanha o City joga-jogo sabe. É um City de um jeito fora de casa e de outro jeito dentro de casa. Eu vou fazer isso meio que no ao vivo. Mas, ó. Home. O City tem 59 gols. Duz, 89. Fora de casa, 30 gols. Ou seja, o City, eu nem sabia. Eu fiz agora porque, justamente pra mudar, justamente pra mostrar a mudança de atitude do que é o City. Fora do Etihad e dentro do Etihad. Na Premier League, meus amigos. 59 gols em casa. Fora de casa, 30. O Aston tem mais gols fora de casa. O Aston tem mais gols fora de casa que o City. O Newcastle, que tem um ataque que eles querem muito reforçar, só tem um gol a menos que o Manchester City fora de casa. Por que o Manchester City fora de casa o que era muito? Um azerinho. Controla o jogo. Dois a unzinhos. Controla o jogo. No Etihad. Por que, justamente. Por que o Guardiola não quer esse caos? Tem o mesmo tanto de gols que o Brighton. O Tottenham tem 28 gols fora de casa. O Tottenham. Viu a diferença? Viu a diferença? Eu peguei isso aqui agora. Porque eu conheço tanto esse City, tanta veia desse time, que eu ia saber que ia ter... É muito óbvio que ia ter essa discrepância. Muito, muito óbvio. Então é isso. Porque um jogo fora de casa, o jogo tá um caos. O time adversário faz 1x0. Aí a torcida vai, a torcida inflama, o time acredita. O jogo sai do controle. Em casa, não. Minha torcida, meu estádio, dentro de casa, conheço como uma luva. Aí, no Etihad... Ele solta mais a galerinha. Ele solta mais a coleira. Por isso que eu falo. Esperem um Manchester City diferente contra o Real Madrid no Etihad. Mas como é o Real Madrid, pode ter certeza. Isso num cenário hipotético. Se o Manchester City faz 2x0 no Real Madrid em casa, pode ter certeza. Que é pegar a bola e valorizar. Valorizar. Muito do que o Real Madrid fez naqueles três gols é que o City não conseguiu muito controlar o jogo naquele 4x3. Entendeu? É isso. Esse... Agora, novamente, eu já comentei isso algumas vezes. Me agrada? Nem um pouco. Nem um pouco. Não me agrada. Eu não gosto desse estilo. Eu gosto mais desse City atual porque é o City ideal. O City atual é o City ideal. Que em casa, ele consegue controlar mais esse controle, controle, controle. Soltando mais o time. Ah, outra coisa, pra deixar bem claro, tá? O City tem dois jogos aí, a menos que Arsenal fora de casa aí, né? Então, vai dar um contexto aí. Mas você vê a diferença. É quase o dobro. Quase, quase o dobro. Então, é isso. É o City do controle, controle, controle. Meus amigos, não reclamem comigo. Reclamem com esse carinha aqui, ó. É filosofia dele. É como ele gosta de aplicar o futebol dele. Vai ganhar e vai vencer, sim. Eu acho que isso é muito efetivo... Tá sendo muito efetivo pra pontos corridos, né? Pra mata-mata, principalmente Champions. Mas vamos lá. Cara, eu acho que de todas as vezes, de todas as Champions, essa é que o City tá mais perto, mais pinta de ganhar. Porque mesmo aquela final contra o Chelsea, o Chelsea vinha num estilo de jogo muito encaixado. Vinha bem. E o City vinha caindo naquela época. O City chegou naquela final, não foi jogando o melhor futebol. A gente tá vendo um City regular, um City crescendo na hora certa. Talvez, talvez, essa seja a grande diferença. Tamo junto, é nóis. Valeu. Falou.